Oi gente, o vídeo de hoje é muito especial, eu tô aqui com a Miriam Oi gente E com a babixinha, minha doquinha, minha amiginha Miriam, olha lá, lá no espelho Você tá vendo a gente direitinho? Tá Então tá Então, o vídeo de hoje é o que Miriam? Eu vou fazer uma maquiagem nela pro Natal Com o que você vai usar nos olhos, você vai usar um dourado, que é a cor do Natal Você vai usar um batomzão vermelho, o que que é? Conta pra ela, o que você vai fazer? Fazer uma maquiagem dourada, um batom bem vermelho O que mais? Só Só Então, vamos começar, né? Porque senão o vídeo fica gigante Então vamos, começa com o olho Pode pôr outras cores também, o que você quiser, sabe? Vai combinar com o Natal Pode pôr mais alto, porque senão pôr no ovo, se não te curta Tá mais alto pelo seu ovo O que você tá passando agora? Você tem que ir falando, você tem que mostrar Eu tô passando dourado, esse daqui E eu vou pegar um pouquinho de preto Pra quê? Vou pegar um olho dourado Você vai fazer um olho de cada cor, que nem na do Carnaval? Não Não, 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 não Se você ainda não viu a maquiagem que ela fez em mim pro Carnaval Não sei se foi ali em 2013 ou em 2014 Foi em 2013 Em 2013 eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês verem Essa coisa lenda Depois eu pintei o dente O dente dela de preto Só pra falar, eu já tava só com base Eu não passei corretivo pra destacar melhor a maquiagem dela Eu sou meio cega, então eu não tô vendo nada na câmera Acabou os olhos? Vai ficar assim, tá pronto Não, peraí Você vai passar um roxo agora? Um pouquinho Pra dar um toque de cor? Pronto Tá assim, ó Situação Tá bonita? Tá bonita Agora Delineado Ela vai fazer um delineado Delineado gatinho O que que é? Delineado gatinho Peraí Que rito que passa? Você tem que fazer uma linha Em cima dos cílios aqui E se for gatinho Você tem que dar uma puxadinha aqui No final do olho Pra cima Pra ficar parecendo olho de gato Meu Deus Meu Deus Foi incrível Não era pra fazer assim de jeito Eu tô terminando É um tremendo. Que raiva desse trem aqui. Pode abrir. Ai, mas eu quero tirar esse daqui. Deixa eu pegar um tomate. É isso. Ó, todo mundo faz isso, sabe? É maquiador profissional. Nossa, Miriam! Mas, sem querer, não era eu posso fazer esse trem. E a Tica, também? Também. Eu tô fazendo uma maquiagem bonita, gente. Pode ser bonita, né? Pro Natal. E que ela deixar no dia do Natal eu faço de novo. Não, se ficar bonita ela vai fazer de novo. Olha como eu acho que não vai ficar bonita. Ai, eu não passo o delineador. Deixou ela passar. Agora o batom? Não. Tem a pele. Vamos tentar uma corzinha. Blush. Blush, bronzer, iluminador. Tem tudo ainda. Fala pra ela, papi. Fala pra ela. Essa é a do... Do brush. Vamos passar a bruxa na dobra? Blush na dobra. Blush na dobra. Aí, passa a bruxa. Baixa? Baixa que é? Então, papai, assim que a bruxa fica melhor. Pronto. Agora tudo pro lado. E vai ficar lindo. Alguém nem quis fazer roubar as caixas. Fica aqui neném. Fica aqui neném. Não foge. Balançou tudo. E agora o bronzer. E vamos com a bateria pra... Qual desses é o bronzer? Qual você acha? Qual tem cor de bronzer? É... É o mesmo? Não sei. Em cima do blush? Não sei. Eu também não sei, né? Não. Vou ficar maquiado aqui. Tá ainda bonita. Ficou bom? Hum. Ok. Agora é esse daqui. É. E esse? Você lembra de falar onde é? Hum... Aqui, ó. E o outro? Nossa, faz um minuto passando. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. E agora é o rímel. Ai, meu. Opa. Está lindo, tá? Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu acho que sujou, não sujou? Sujou. Pronto. E agora o batom, que é o tchan da maquiagem. Agora eu vou escolher o batom. Esse é um vermelho mais fechado. Hum. Aí tem esse que é um vinho. Hum. Também. Tem esse aí que é um vermelhão. Tem esse que é um rosa. Esse é daqui. E tem esse super vermelho. Só pra constar, isso foi a Babi roncando, tá? Porque minha cachorra ronca. Ela é o único ser dessa casa que ronca. Ó, esse também é bonito, ó. Quero esse. Pronto. Vai. Ela vai passar o batom lápis da Natura. Aces. E não fica mexendo na cama, não. Que balança. Não fica mexendo na cama. Não fica mexendo. Tá vendo aqui. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo meu dente. Com o dedo. Como é que faz? Mostra como é que passa o batom Eu passo assim Espera aí Eu acho que eu vou pôr ela Pra fazer o tutorial de como passa o batom vermelho Batom escuro Os outros lados Pronto É que a maquiagem ficou bonita, né? Ficou pronta? Tá pronta Então agora vamos despedir Não, peraí Não, minha Que a câmera Câmera do bateria Que isso? Pronto A bateria da câmera tá acabando E aí a gente tem que desejar um Feliz Natal Feliz Natal de... Não fica balançando Senão a câmera balança Então não mexer Então olha pra lá Vamos desejar um Feliz Natal Boas festas Feliz Natal Boas festas O que todo mundo quer é muito presente Muito presente Que faça o Natal muito feliz Natal muito, muito, muito Tem que falar o café Então gente, Feliz Natal Esse foi um especial de Natal com a minha vãzinha Que pra quem não conhece é a Miriam Ela já apareceu aqui muitas vezes Então é isso gente Boas festas Que esse é o Natal iluminado, abençoado Muito feliz Com muita, muita saúde Tchau Um beijo Tchau